Tipo, saber qual é a arma que você joga. This call is now being recorded. Que isso? Eu jogo com todas. Eu gosto da Thompson. A Thompson eu consigo dar bastante capa. De arma de rush, né? É. De AR eu gosto da Scar. Ah, mas a Scar não tá muito boa ainda. Não tá igual antes. A AR4 eu também gosto. Bom, vamos lá, vai. Deixa eu cortar mais uma vez. Esse daqui, estão vendo? Estão conseguindo ver? Ó, o Marco já postou atividade, mano. Eita, rapaz. Deve ser desmanso. Cuidado que tá gravando. Cuidado que você tá gravando. Bom, então aqui, ó. Essa daqui é um pouquinho difícil. Porque o tema pra ação é meio complicado, né? A gente tentou dar uma revisadinha lá. Mas se não for suficiente, tem que dar uma olhadinha lá. Mas eu montei o passo a passo aqui. Vocês vão fazer, eu deixei só o final pra vocês terminarem. Então tem lá, ó. A parte colorida que representa a fração do círculo, né? A colorida é aquela parte cinza ali, tá? Então, uma parte lá é um sobre dois, um quarto, um sobre seis, né? Quando eu falo um quarto, por exemplo, é bem fácil. Se eu pego uma pizza e falo um quarto. Deixa eu ver. Vai, Davi. O que que significa? Por exemplo, se eu pego uma pizza e vou dividir em um quarto. O que que isso significa? Você vai cortar em quatro pedaços? Acho que é isso. Vai cortar em quatro pedaços e o que mais? E tirar um. E tirar um. E tirar um, isso. Muito bem, né? Então, só pra gente entender a ideia. Então, o que que acontece aqui, ó? Esse pedaço que tá um cesto aqui, aí seria como se eu pegasse esse círculo aí e dividisse em seis pedaços, né? Certo. E mais esse pedacinho que tá colorido, essa parte aqui, pelo desenho que a gente tem aí, dá pra saber o quanto que vale esse pedacinho que eu coloquei destacado aí. Deixa eu ver. Clara, pelo desenho, você consegue identificar quanto que vale esse pedaço aí? Ou não? Um quarto, né? Você percebe que é a mesma coisa do de cima lá. É como se eu pegasse o círculo aí e dividisse em quatro partes, tá? Deixa eu ver. Gabriel, esse pedaço cinza aí, que não tá à medida, ou não tá qual fração que equivale, a gente não sabe quanto que é, certo? Então, em matemática, nós usamos o símbolo pra representar quando a gente não sabe o número. Você lembra que símbolo que é? É o X. É o X, isso, beleza. Então, esse pedacinho aí vale X, tá? Que a gente não sabe quanto que é. E aí, o que a gente vai pegar? A gente vai somar um sexto, mais essa medida X, vai ser igual a quanto? A um quarto, né? Que é como se eu pegasse esse círculo e dividisse em quatro partes. Então, eu montei aqui, pra gente poder fazer, que esse aqui é um pouquinho difícil, mas vamos lá. Eu montei aqui, ó, tá vendo? Pra gente fazer, ó. Aquele é um sexto que ele falou, mais o X é igual a um quarto, certo? Querem copiar essa parte pra gente poder continuar? Sim. Se não quiser fazer o círculo, não precisa, tá? Que lá no arquivo que eu coloquei pra vocês tem os desenhos aí. Qualquer dúvida, vai falando aí, hein? Tá. Tá, pai? Tá, pai. Mas agora melhorou um pouco, viu, Carlos? Ah, que eu dei um tapão nele. Não, que eu dei um microfone. É, no... Eu tava vendo que o microfone tava mal erradão, não tava saindo som, aí eu dei um tapão nele e voltei. É pra copiar essa... É, a parte que eu coloquei em vermelho aqui, ó, né? Só a parte que eu coloquei em vermelho. Aí, pra gente poder fazer o cálculo, pra saber que fração que é aquela lá, tá? Beleza. Ô, professor. Pode falar. Tá jogando algum jogo na quarentena? Ah, eu tô jogando um pouco. Eu tenho um... Chama... É... É Quantum Break. Não sei se vocês jogam Xbox, que é um jogo... Eu tenho um Xbox, mas eu não jogo mais muito, não. Eu jogava mais jogo de tv. Eu jogo ele. É, eu acho... A gente vai fazer de menos? Hã? Vai fazer de menos agora? É, vamos lá, vamos lá. Vamos continuar. Ó, copiaram aí já essa parte? Sim. Então, o que que nós vamos fazer? A fração do jeito que tá aí dificulta a gente fazer a operação. Porque nós vamos aplicar o conceito de equação. Só pra lembrar, né? A gente faz a operação contrária, né? Quando tá somando, subtrai. Quando tá multiplicando, divide, né? Então, o que que nós vamos fazer? Nós vamos eliminar essas frações que tá aí. A parte de baixo. Porque se fosse número só, a gente já conseguia fazer. O que que nós vamos fazer? A parte de baixo é 6 e 4. Nós vamos pegar esse 6 e 4 e multiplicar. Quanto que dá 6 e 4? 3 vezes 4. 28. Não, é 28 não. É 26, né? 26 não. 24. 24. Então, o que que vocês vão fazer, ó? Pra eliminar, eu já coloquei já pra ajudar vocês, ó. Pra eliminar essa 1 sexto, 1 quarto aí, a gente vai multiplicar tudo por 24. Por quê? Como eu multipliquei 6 vezes 4, deu 24. Se eu multiplicar todo mundo por 24, inclusive o X, né? Que tá aí. Vai eliminar essas frações e vai ficar só número inteiro. Então, o que que vocês vão fazer, ó? É 6 vezes 1 sexto, tá? Então, a gente vai pegar o 24 e dividir por 6. 24 dividido por 6 dá quanto? Pode fazer? É, pode falar, que eu acho que dá pra fazer de cabeça, né? 6. Não é? Não. 6 vezes quanto que dá 24? 4, né? 4. Então, na parte de baixo, vocês vão colocar o quê? Em vez de colocar 1 sexto, você vai colocar 4. Por que 4? É 1 sexto de 24, certo? Ah, eu coloquei o quê? Embaixo, embaixo. É 1 sexto. Embaixo de 1 sexto? É embaixo do 1 sexto. Embaixo do 1 sexto, você já pode colocar. Depois eu vou colocar a correção pra ver se fizeram correto, né? Coloca 4. Coloca 4. Coloca 4, que é 1 sexto de 24. Aí nós vamos fazer 24 vezes x também, tá? Multiplicando tudo por 24 pra poder eliminar essas frações, né? Uma letra multiplicada por um número, certo? Dá pra fazer alguma coisa? Não. Não, então nós vamos copiar. Então, na primeira parte, 1 sexto de 24, nós colocamos 4, né? Aí você vai colocar mais 24x, certo? Eu tô fazendo a letra multiplicando por 1. Não, eu vou colocar 4. Na primeira parte, 1 sexto, vai ficar o 4 só. Depois do lado, você vai colocar mais 24x, certo? Só isso, por enquanto. Aí vai somar. Aí colocar o igual. Calma aí, vamos devagar. Vou colocar o igual. Aí coloca mais x igual 24, né? Não, mais 24x. O quê? Vamos lá, voltando ao começo. Então, vai. Maciência. Ainda mais online é complicado. Mas vamos lá. 24 eu multipliquei por 1 sexto. Por que eu fiz isso? Pra eliminar as frações. Pra deixar só o número inteiro. Só o número... Aí estou 4. Então, 1 sexto de 24, deu quanto? Deu 4. Então, embaixo da fração 1 sexto, você vai colocar 4. Certo? Aí mais 24x. Eita, bexiga. O que aconteceu? Caraca. Ó o carro do ovo, Gabriel. Ó o carro do ovo. Ah, não, mano. Vou até silenciar aqui, porque não dá, não. 4 mais... Vamos lá. Vamos lá. Você vai colocar mais. Aí 24 vezes x. Como é uma letra multiplicando pelo número, então a gente só vai copiar. Então, você vai colocar... 24 vezes x. 24x. 24x. Pode colocar 24x. Certo? 4 mais 24x. Isso. Depois eu vou... Vamos ver se vocês colocaram o correto. Aí tem o igual... Mais 24x. Isso. Isso. É o quê? É o que? A voz do professor tá falhando pra mim, mano. Tá? Coloca no meu avô, isso que é melhor. É. Bom, vamos ver. Agora ficou o igual. Vamos tentar fazer essa parte. Eu já coloco pra vocês verem aí se vocês fizeram o correto. Aí tem um quarto. Um quarto de 24. Então, o que a gente vai fazer? Um vezes o 24 dá o próprio 24. Então, vai ficar 24 dividido para 4. Carlos, 4 vezes quanto que dá 24? 4 vezes... 6! 6, tá? Então, coloca do jeito que vocês já entenderam aí, né? E aí eu vou colocar a parte embaixo, como que ficaria essa parte do cálculo. Multiplicando tudo por 24, quanto que ficaria, tá? Assim que eu puder colocar, vocês avisam aí. Eu não tô vendo... Professora, eu perdi minha borracha. É. É. Não, desculpa. Eu paro. Foi o Gabriel. O Gabriel veio na minha mesa aqui e pegou minha borracha. Ah, verdade. Foi a Júlia. A Júlia que pegou a borracha, né? É. Pegou a caneta dela. Ai, meu Deus. Bom, vou colocar aqui, então, como que ficaria, tá? Então, 1 sexto de 24 é 4. 24 vezes X dá 24X. E 1 quarto de 24 dá 6. Então, ficaria assim, certo? Vocês fizeram assim ou não? Sim. Sim, fiz assim. Tô fazendo agora. Clara, conseguiu fazer assim? É isso aí. Boa, Clara. Bora pra próxima. Agora nós vamos fazer o quê? Nós vamos calcular o valor do X. A parte mais difícil já foi, né? Então, nós vamos calcular a parte do X. Quanto vale aquele X lá? E todas as alternativas é uma fração, né? Então, Mônica, pode falar. Faz menos agora? Isso. Nós vamos fazer menos. Menos quem? Então, como o objetivo é fazer... É, como o objetivo é encontrar o valor do X? Então, presta atenção aí que eu vou falar e eu vou colocar a correção pra ver se vocês fizeram o correto. Na linha de baixo, vocês vão colocar 24, né? 24X. E esse 4, como ele tá somando, o contrário de somar é subtrair. Então, você vai escrever o seguinte, depois dessa passagem aí. Você vai escrever 24X é igual a 6... Menos 4 menos 6. É 6 menos 4, né? 6 menos 4. Que é o 4 que a gente vai jogar pro outro lado da igualdade. E 6 menos 4 dá 2, não é? Isso. Só faz essa próxima linha e depois a gente faz a correção da próxima, tá? Então, faz aí. 24X é igual... Aí coloca... Aí eu vou colocar aqui pra ver se vocês fizeram o correto, tá? Professor. Ah. Ah, eu coloquei assim. 24X é igual 6 menos 4. Aí coloca igual 2. Vamos ver aqui, ó. Todo mundo já fez essa parte pra poder seguir? Sim. Então, vamos ver. Vamos corrigir aqui, ó. Ficou assim, desse jeito? Sim. Agora nós vamos resolver a subtração aí que o Davi falou, né? Então, 6 menos 4 dá... 2. 2. Então, na linha de baixo, você vai colocar o quê, ó. 24X é igual a 2. Certo? Certo. Tirar esse bagulho aqui da frente. 24X é igual a 2. Igual a 2. Aí eu passo a passo, tá aí, né? Agora... Eu vou tirar esse bagulho daqui. Tem um negócio aqui na frente que fica aparecendo. Eu não sei se vocês veem, mas na gravação apareceu isso daqui. Mas vamos lá. Não, tá aparecendo. Vou ocultar aqui. Melhor gravação de aula de todas. Coloca para ocultar. É que depois... Vou ocultar, depois eu tiro lá. Vai. Agora, a última parte. Deixa eu ver se aquela ainda tá aí ainda. Eu não sei, não. Eu sou mesmo. Clara. Talvez sim, talvez não. Então, vamos lá. Ela tá aí, ela tá aí. Deixa eu ver. Clara? Ela tá. Ah, tá aí. O espírito tá vagando em busca de comida, tá ligado? Ah, meu Deus. Bom, então vamos lá. Falta a última parte aí. Eu vou perguntar, então, pro Davi. Vai, que a Clara não sei se respondeu aí ou não. Davi, então é 24x. Esse 24, ele tá multiplicando, certo? Qual é a operação contrária de multiplicar? Dividir. Dividir. Então, no final, o que nós vamos escrever aí pra calcular? Pra calcular, eu vou deixar pra vocês poderem terminar. Doi dividido por 24. Não, é 24 dividido. É 24 dividido por 2, certo? Porque o 24 tá multiplicando. Contrário de multiplicar, dividir. Aí eu fiz até essa parte. Aí o que vocês vão fazer? Essa fração aí... Aí depois vocês copiam aí direitinho, a gente vai só tirando a dúvida. Essa fração aí, ela é composta por dois números pares, que é o 2 e o 24. Se a gente olhar nas alternativas, não tem nenhuma alternativa que é 2 sobre 24, não é isso? Sim. O que nós vamos fazer? Como é número par, dá pra dividir por qual número? Dois, dois. Dois. Então, você vai... É o que a gente chama em matemática de simplificar, né? Você vai simplificar essa fração. Vai dividir a parte de cima por dois e a parte de baixo por dois. Ou seja, 2 dividido por dois, quanto que vai dar? 24 dividido por dois, quanto que vai dar? Aí vem lá a alternativa que vai dar. Vamos lá, eu volto de novo. 1 sobre 12? Entendi, foi nada. Vamos lá, Carlos. Carlos, até essa parte você conseguiu chegar? 5. Aí o que você vai fazer? Olhando as alternativas, não tem nenhuma alternativa. 2... Vai dar o resultado. Entendeu? Então, por quê? Porque a gente precisa fazer mais uma parte do cálculo. Qual que é essa parte? A gente vai dividir os dois números por uma mesma coisa. Como é 2 e 24, os dois são pares, dá pra dividir por qual número? Por dois. Não é isso? Aham. Então, você vai dividir tanto a parte de cima, quanto a parte de baixo por dois. Então, vai ter 2 dividido por dois, e 24 dividido por dois. Aí você vai conseguir chegar na alternativa. Tá, eu fiz 24 dividido por dois já. Certo. Eu já disse que a gente pode ter. Então, aí você vai colocar a parte de cima, você dividiu dois por dois, coloca o resultado. 24 por dois, coloca na parte de baixo o resultado. Aí você vê qual fração que é essa daí, né? O professor... Fala. O Marcos postou lição, vou fazer a lição dele só amanhã. Eu deixo todas as lições pra fazer no sábado. Segue a minha dica, companheira. É, mas não acumula, não? Pra deixar tudo assim? Sábado é meu dia de dia. Já faz tudo direto. Eu faço tudo direto, senhor. Ah, é melhor. Você também, Gabriel? Ah, então. Eu faço isso, senhor. O professor, tô comendo, por isso que eu tô meio quieto, tá? Não, tudo bem. Tudo bem, Giovana? Tudo fica bom, Mariano. Caramba, as mulheres... Quando eu chego atrasado... As mulheres dessa sala não falam, né? Clara, tá aí ainda, Clara? Ah, ela respondeu pelo chat. Estou aqui. Ah, tá. Giovana, eu não vi se você acompanhou esse exercício que a gente fez agora. Você conseguiu acompanhar? Pode responder pelo chat que eu vi. Ah, tá. Bom, eu tô gravando a aula, aí depois você pode pegar. A gravação eu vou colocá-la dentro, tá bom? Clara, conseguiu fazer? Não, não conseguiu, né? Não ouvi, Clara. Se você puder responder pelo chat, eu consigo ver também. Ou os meninos colocarem... Conseguiu? Ai, ai, ai. Ô, professor. Eu só vi a Clara. Se a Clara conseguiu fazer, eu já falo com vocês. Conseguiu, Clara? Conseguiu. Ah, tá. Ela respondeu pelo chat que conseguiu. Então, tá bom. Então, vamos fazer... Fala, Gabriel. Eu vou colocar o próximo. O próximo é mais fácil. Ô, professor, aí tá sol também, não tá? Aqui? Aqui tá. Então, não sei por quê. Tá sol, mas tá frio. É uma desgraça. É que é inverno, cara. Não tem jeito. Não tem jeito. Vamos lá, vai, Carlos. Vê essa daí, Carlos, pra gente. Uma rede hoteleira dispõe as cabanas simples na ilha de Gotham, na Suécia, conforme figura 1. A estrutura e sustentação de cada uma dessas cabanas está representada na figura 2. A ideia é prometir ao hóspede uma estada livre de tecnologia, mas conectada com a natureza. Aí tá o desenho aí, mais ou menos, de como que é a cabana, né? Sim. Deixa eu ver aqui. Vai, Davi. Continua aí, Davi. A forma geométrica da superfície cujas arestas... Arestas. Arestas. Ah, arestas. Estão representadas na figura 2. É A, tetraedro. B, pirâmide retangular. C, tronco de pirâmide retangular. D, prisma quadrangular reto. E, prisma triangular reto. Tá bom. Prisma triangular reto, né? Vou sair daqui, aí a gente vai ver aqui. Foi uma aula que a gente fez. É esse desenho aqui, tá vendo? Que ele quer que a gente coloque. Ah, eu lembro daquela aula. Né? Então, eu vou colocar aqui na aula, só pra vocês poderem lembrar. Deixa eu achar aqui, onde que ela tá. Aqui, ó. Tá vendo? Tá aqui os nomes das figuras. Lembra dessa aula aqui? Professor, nem me lembra dessa aula. Foi mó trabalhoso colocar o nome de todas as figuras. Ah, que raiva. Ó, tá aí os desenhos, tá vendo? Sim. Aí eu vou comparar com aquele formato daquela cabana. Prisma triangular. Prisma triangular. Prisma triangular. Prisma triangular. É isso daí. Prisma triangular. Isso, isso, né? Então, eu vou voltar lá. Vixe, mano. Essa aqui é fácil, né? Tá vendo? Louco da vivência. Aí coloca a alternativa qual, que é prisma triangular. Aí tá as alternativas daí, tá? Prisma triangular reto. Isso. Isso aí. Pra fazer pra correr. Tô com preguiça de escrever. Não tem problema aqui. Aí depois lá é só encher o gabarito. Oi. Deixa eu ver aqui. Vovó, tô fazendo a lição. Tá bom. Minha vó é preocupada, pô. Saudades. Pô, já tem atividade no Classroom. Dúvidas e estou disponível no WhatsApp. Prisma triangular? Deixa eu só responder aqui pra gente. Fala. Você me fala. Vê aí a lição do Marcos, Gabriel. Já que você tá no PC, dá pra abrir a padiaba? Uhum. Prisma triangular reto. Prisma triangular reto. Leia os textos e responde as questões e te dar retiradas da página 36 ou 39 no caderno da cidade. Já vai tomando rabo, mano. Ó a boca. Tá gravando. Você disse? Giovana, deixa eu só explicar pra Giovana. Giovana, ó. Tá vendo o desenho da cabana? E aqui do lado tem o formato que ele chamou de figura 2, que é essa figura aqui, certo? Que ele quer saber como que chama essa figura, que tá aqui as alternativas, tá vendo? O tetraedro é a pirâmide, tá? Pirâmide com base triangular, que a gente fez até por dobradura. A gente tava fazendo algumas, né? Agora, porque esse negócio da pandemia. Mas pirâmide também, tronco de pirâmide, prisma triangular e prisma quadrangular. Pulei mãe, né? A aula que nós fizemos, que tava sobre isso, foi aqui, essa aula aqui, ó. Tá vendo? Deixa eu ver aqui. Tá no caderno, no caderno trilhas. Tá na página 83, tá? Eu vou voltar aqui só pra ver se você tá vendo isso daí que eu tava mostrando. Toma aí, professor. Eu vou buscar o carregador. Meu celular tá desligando. Pode ir lá que eu tô ajudando aqui, ó. Então, olha. Vou pegar mais carne. Toma aí, já volto. Aqui tá o nome dos prismas, tá vendo? Que a gente estudou. Comparando aquela figura lá, que é a barraca, né? Que é a barraca que tá mostrando lá. Qual dessas daqui é? Você põe um, dois, três ou quatro aí, tá? A primeira, a segunda, a terceira ou a quarta figura. Tá, ok. Boa, viu? Vai lá. Qual que você acha que é? A um, a dois, a três ou a quatro? Pode pôr no chat aqui mesmo que eu vou ver, né? No chat! Não entendi. Fala o que é pra fazer. Ó, vou colocar de novo aí pra você ver. Vou voltar aqui. É o quê, mano? Juana, Juana. Isso, isso. Aí é a primeira. Só que ela só tá deitada, né? A figura, tá vendo? Deixa eu voltar aqui, ó. Mas é a mesma figura, ela só tá deitada. Aí agora, o que a gente tem que fazer? A gente tem que marcar qual a alternativa que é. Se é A, se é B, se é C, se é B ou se é I. Deixa eu voltar aqui, que aqui eu não consigo ver vocês. Clara, conseguiu? Voltei, voltei. Davi, Davi. Me fale aí, as armas que você mais gosta, enquanto a Giovana faz. Eu gosto de... Eu gosto da Thompson. E da Scar. E da N94. A N94. A nova Shotgun, só que eu tô aprendendo a usar ela. A nova... Mano, você pode chamar ela de 12 Nova ou Baobau. Ah, tá. Ó, o nome dela é 12 Nova ou Baobau. A 12 grandona lá. É 12 velha. E a 12 lá é espaço 12, porque ela é boa, mas é ruim. Copiou? Ao mesmo tempo. É. Eu jogo com três armas. Eu jogo com cinco, seis, sete, oito, nove armas. Eu jogo com quase todas. Só no jogo de famas. Famas. Eu jogo de XM8. Eu não gosto muito da Caio. Bom, vamos lá. Vai que vocês começam a falar, não para mais, é? Gabriel, vai. Gabriel. Vê essa daí, Gabriel. É só um pouquinho mais difícil, mas dá pra fazer. Vamos lá, Gabriel. Confira em você. É claro? Não. Em 8 de 5 de 2000, ano 2000, o jornal Folha de São Paulo publicou uma reportagem com o título. Atenção a hipertenso. É falha no país. Na qual foi exibido o gráfico abaixo. Ele descreve a distribuição percentual dos especialistas de várias áreas médicas que responderam a pesquisa. Boa animação, Gabriel. É isso aí. Eu consome. Olha, eu coloquei o gráfico aqui. Aí está as porcentagens dos médicos e tal. Você já escutou os espirros aqui em casa. E aí tem as áreas da medicina e a quantidade de médicos que respondeu. Agora... Cardiologia. A última parte aqui. Nós vamos ter que ver qual médico aqui que ele quer ver. Deixa eu ver. Vai. Pode-se concluir que o número de cardiologistas que respondeu a pesquisa... Ah, vocês estão me escutando. Eu vou ter que ver qual médico aqui. Eu vou ter que ver aqui. Eu vou ter um negócio de advogado, mas vocês estavam me escutando. Uma coisa importante da gente perceber aí na pergunta é que está escrita aproximadamente. Então, significa que qualquer uma das alternativas que a gente for chegar, se a gente usar os números que estão aí no exercício, a gente não vai conseguir chegar nela do jeito que está aí. Vai ser o valor aproximado. Certo? Então, vamos ver aqui. Cardiologista, né? Que quer, né? Vamos olhar. Coração. Minha mãe... Isso. Isso. A professora entende dessas coisas aí que minha mãe tem problema no coração também. Minha avó foi lá no Dante. Ela foi espiritualizada lá no Dante quando estava com o coronavírus. Ô, coca latão! Ô, coca latão! Ela pegou o coronavírus? Pegou, professor. A minha avó tinha tudo para ir embora para o coronavírus. Tinha... Ô, coca latão! Ô, coca latão! Tinha... Cala a boca, Davi. Pra mim, ela não. Ela tinha problema no coração, problema... Ela tinha diabetes, colesterol, tinha um monte de coisa, professor. Mais de 33 cirurgias. E ela saiu do coronavírus e está bem zona. Só está com... Ela é o quê? Ela tem quantos anos? 69 ou 70. Ou 71 ou 72, sei lá. Nossa, peraí. Mas ela saiu, vó. Ela está bem... Ô, vó. Ela está bem zona, professor. Bom, graças a Deus. Bom, vamos lá, então. Vamos ver aqui. Davi, vai, que eu tenho poucos respondendo aí, né? Davi, a cardiologia, quantos por cento que é? 26. Foi 26,9%. Seu nome é Davi? 26,9%. Vai, Gabriel. Quantos médicos responderam à entrevista? 2.200 e 28 médicos responderam. Isso, beleza. Isso, professor. O que nós vamos fazer? Como é um valor aproximado lá, e que ele falou aqui, ele falou que é um valor aproximado, as alternativas, nós vamos arredondar para ficar mais fácil para a gente fazer a conta. Pode falar. É, coloca lá na outra, na outra apresentação do gráfico. Isso. A gente pega, por exemplo, não tem 36% ali? Não tem que pegar o maior número que tem lá? Tipo, vai lá na resposta. Isso. Pegar o maior número? Isso. Ah, sim, sim, sim. Boa, né? Sim, dá para fazer assim também. É, bom. Dá para ter uma ideia, mas poderia ser, sim, uma sugestão. Mas o que eu ia fazer é o quê? É a gente arredondar. 36,9%, arredondando aí seria qual porcentagem? 37. E os médicos também, a gente vai arredondar, porque qualquer uma que a gente pegar não vai dar certo, né? Ele vai dar um valor, vamos dizer assim, quebrado, né? É, quantos médicos tem ali? 2.228, arredondando? 2.230. 2.230. Então, o que nós vamos fazer aqui, ó? Eu já montei aqui para a gente fazer. A gente vai calcular 37%, né? De 2.230. Aí fica mais fácil de fazer. Quantos porcento? 37%. Só para lembrar, como é que a gente calcula a porcentagem? Tem que colocar 37%. A gente tem que colocar o 2.209. É 30, não é? 2.230. É, arredondando fica mais fácil. Então, a gente vai pegar... Eu vou montar aqui. Isso. Então, a gente vai pegar 2.230, que a gente arredondou, né? Sim. Vezes 37 e o resultado dividido por 100. Lembrando que dá para a gente cancelar o zero, né? Já para ficar mais fácil. 30. Já que eu coloquei aqui, tá vendo? Aí fica 200 e... Então, vai ficar 223 vezes 37. E o resultado dividido por 100. Só para lembrar também, para não fazer a divisão por 100, né? Que a gente já faz mais rápido. Lembrar da aula que a gente fez passada aí. Vamos supor que fosse 223 dividido por 10. Quanto que vai dar? 23. Espera aí. Quanto, Davi? 23, não é? Não. Vim... Não. 223 dividido por 6. Só para lembrar. O zero tem um... O zero... O 10 tem um zero, certo? Certo. O que nós vamos fazer com esse zero? Nós vamos contar uma casa para fazer a divisão mais rápido. Para não ter que ficar montando a divisão e tal. Então, nós vamos contar uma casa para colocar a vírgula. Porque o 10, ele tem um zero. Então, se fosse 223 dividido por 10, ia dar quanto? Ia dar 22,3. Para a gente não ter que ficar fazendo a divisão. Fala, Gabriel. É, tem que fazer 2.230 vezes 37 primeiro, né? Para depois fazer isso. Para depois fazer a divisão por 10. Não precisa fazer a divisão por 10, né? É só contar uma casa, igual eu estava falando, né? Se fosse esse exemplo aí... Professor. 23 dividido por 10, seria 22,3. Ah, professor. Eu vou fazer aqui rapidão, então. Professor. Não, não gosto de vírgula. Professor. É. Tá, eu vou voltar aqui, que aí eu consigo ver o que chega aqui. Eu vou... Vocês marcaram o que tem que fazer, né? Não. Eu estou te chamando. Não, calma aí, calma aí. O cálculo está aqui, ó. O cálculo está aqui, o que tem que fazer. Professor, aqui, já pode adicionar vírgula para ficar 22,3? Aí faz 223 vezes 37? Ah, se você adicionar vírgula, você vai colocar o quê? Você coloca 22,3, então. O que você quiser fazer. Coloca 22,3. Aí vezes o 37. Aí eu posso tirar vírgula? Pode tirar vírgula e depois no final você precisa colocá-la para colocar a resposta, né? Certo. Dividido por 37. Não, vezes? Vezes? É, vezes. Agora o senhor dá um número alto, né? Vai dar próximo do que... Vai tirar. Não, não. Fala aí, Javier. Vou falar, vou falar, vou falar, vou falar. Não, não. Não, então eu falo. Eu fiz aqui, era para fazer 223 vezes 37, né? Certo, certo. Aí eu fiz já. Aí tem que fazer o resultado. Dividido por 10? É. Aí, para fazer mais rápido, para você não poder... Não ter que ficar fazendo a divisão, você só conta uma casa para colocar a vírgula. Entendeu? Porque o dividir por 10, você só conta uma casa, né? Porque tem um zero. Aí, então, vai ficar... Bá, 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 bá vírgula 2, né? Isso, é. Aí você vai ver qual é o mais próximo lá, porque não vai dar exato, né? Tá. Professor... O senhor pode voltar para a Ramila, por favor? Posso, posso. Fala, Gabriel, antes que eu volto. Dá 8,1 menos 51. É próximo disso aí. Eu acho que tem algum valor estranho aí, mas... Não, de vezes. Professor? Isso. Fala. Professor? Quanto deu a sua, Carlos? Para a gente conferir aqui quando o Gabriel... 714,2. A sua tá estranho, Carlos. Dá uma conferida aí. Professor? Deixa eu ver... Meu Deus, olha o que eu fiz, viado. Coloquei mais três... Meu Deus do céu, tá retado. Professor! Fala, Davi. Meu Deus, 8.271. Quanto? 8.271. 8.271? Bateu, Gabriel, o número? 8.251 também. A minha deu 8.251. A minha deu 101. A minha deu 251. A minha também. Ah, é, é mesmo. É, dá uma... É 8.251, é mesmo? A Giovana tá usando o chat. Fala, Giovana. 8.251. Vocês conseguem ver o chat aqui, Davi? Conseguem, né? Sim. Professor? Fala. O meu foi 82,51. 82? Não, aí foi longe. Se você conseguir mostrar aí na câmera... Não sei, eu vejo aqui... Eu não consigo falar, mas se quiser, eu posso falar, assim. Depois você... Porque tinha que dar próximo desse número. Aí você falou que depois você fez a divisão, deu isso aí? Uhum. É, então tá muito longe disso aí. Deixa eu ver, Carlos, conseguiu arrumar? Gabriel, é só uma casa. É só uma casa que você tem que... Ah, é verdade. Uma casa pro lado pra onde? Pra esquerda? Pra esquerda, é. 825,1, não é? Isso. Ah, tá. 825,1. Seria duas casas se não tivesse dividido por 100, né? Eu tinha esquecido do outro, não. A gente cancelou, né? Sim, o Carlos é disposto de novela agora, né? Agora vou marcar a alternativa, como a gente arredondou, né? Não vai dar certo valor. Vai dar o valor aproximado, tá? Então, marca aí a alternativa que vocês acham que é. Aproximado? É, porque aqui, ó. Tá vendo aqui? Aproximadamente, ó. É a D, né? É a D. Isso. Entendi. Ó, agora, o último de hoje, acho que dá tempo, isso aqui é mais fácil de fazer. Ai, que preguiço. Aí, vamos lá. E fica só mais um para a semana. Mas semana que vem a gente vai marcar o horário. Que horário que vocês querem aqui? Três. Tanto faz. Três horas tá bom. Três horas tá bom? Três e meia pra ver melhor. Quinto. Três horas, três e meia, quem... Ai, Gabriel, larga aqui preguiçoso, só porque você acorda tarde, louco. Sim. Né, louco? Bom, essa aqui é bem facinho, ó. Eu vou ler que aí a gente já finaliza aí dentro de uma hora aí, que é o tempo de 160 metros, né, professor? É, vamos ver. Professor, calma aí. Eu tô na nove. Vamos embora. Eu falei em todo. Ô, calma. Na nove, você fez o cálculo? Quanto que deu o cálculo do menino aí? A gente colocou aqui, ó. É 8.251. Aí teria que dividir por 10. Então, 10,860 é uma vírgula, né? Ah, tá certo o meu. Aí ficaria, ficaria o quê? Ficaria 825,1. Como ele falou que é aproximadamente, então não vai ter... Ah, tá. Vai por o mais próximo desse número que a gente chegou aí, certo? Ah, tchim! Bom, vamos lá aqui. É... Professor, é 160? Vamos lá, então, calma aí. Ó, antes de cada treino, os jogadores de um time de futebol correm ao redor do campo mostrado na figura a seguir. Então, a medida do campo é 70 por 90, certo? Essas são as dimensões aí. Quantos metros eles percorrem ao dar cinco voltas e meia ao redor do campo? Então, é bem facinho, tá? Não é muito difícil, não. O Gabriel já falou as dimensões do campo lá, a gente pegando a metade lá, ó. Vai ser isso daí, né? É 70 mais 90 dá 160. Só que aquelas medidas da lateral que mostrou lá no desenho... Deixa eu até voltar só pra vocês verem. Tem que contar do outro, né? Porque é o campo inteiro. Tem que contar o outro lado, que é o campo inteiro. Então, eu montei mais ou menos o passo a passo. Então, ali seria a metade pra contar o campo inteiro. É vezes dois, não é? Vezes dois, isso aí. Então, vai ficar o quê, ó? 160 vezes dois. Uma volta completa, então, em volta de 320 metros, certo? Quantas voltas ele vai ter que dar? Vai ser cinco voltas e meia, né? Então, vai ser o quê, ó? Eu montei aqui pra ver se vocês conseguem compreender. Vou calcular primeiro as cinco voltas, né? Depois a gente pensa no meio. Então, 320 vezes cinco. Vai dar um número aí, certo? Depois que dá esse número, a gente vai somar com a metade. Eu acho que fica mais fácil, que a metade da volta é 160, certo? Marca esse passo a passo aí no caderno, tá? Ou se quiser marcar o final aí, vocês sabem. Aí vocês que verem como é que vão fazer. Aí a gente tira a dúvida. Professor, eu fiz o resultado de 320 vezes cinco e faz mais 160. É, mais 160 que é a metade da volta, né? Que é cinco voltas e meia, entendeu? Aí tá lá as alternativas do lado aí. Vou deixar aí um tempinho pra vocês copiarem. Essa aí é mais fácil, né? Aí vai marcando o gabarito pra depois vocês poderem colocar lá, tá? Na semana que vem a gente termina. O meu deu 1.600, né? Isso, aí depois tem que somar com 160, né? 1.600, 1.600, é, 1.760. Tá certo? É, vamos ver, vamos ver se o pessoal chega nessa daí. Vou tirando aqui, aí eu vou vendo as dúvidas que o pessoal tá respondendo pelo chat. Bom, vê aí, a multiplicação lá, vê quanto que dá aí, vocês vão colocando, vê. O Gabriel chegou numa resposta aí, vê vocês aí. Eu cheguei em 1.760. Isso. Eu também, 1.760. Ô, professor. Oi. Qual a alternativa da 7 mesmo? É que eu esqueci de colocar a alternativa. Eu fiz tudo, já tá a resposta, só que eu esqueci a alternativa. Dá 7, deixa eu ver qual que é a 7. Ah, é aquela lá, a primeira que a gente fez hoje. Ah, sim. Tá vendo aqui? Dividiu por 2? Tá, beleza, marca aí. Obrigado, professor. Nada. Bom. Terminaram aí, pessoal? Conseguiu a Clara? Falou o resultado. Carlos? Giovana? Sim. Mais fácil, essa daí é mais fácil. É, vai alternar. 8.251. Não, peraí, 8.251 é da anterior. Ah, tá, tá, tá. É da anterior, não é dessa, não. Olha lá, é essa daqui. O pessoal chegou. Então, tá bom? Então, aí na quinta-feira a gente faz, tem mais... Qual é a alternativa? Dá 10? Dá 10? 160 vezes 22. Ah, tá. Aí depois você faz o resultado vezes 5. Que dá... Não, acho que ele só quer saber a alternativa, né? É. Marca, depois eu vou colocar para vocês. 120 vezes 5. É, o professor, eu estou indo ali, que eu vou ter que ir na padaria agora, beleza? Não, tudo bem, a gente já está encerrando, tá? Obrigado mais uma vez para vocês participarem aí. Então, a gente faz o seguinte na... Então, 3 horas, então, na quinta-feira? 3 horas, 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 3 horas. Sim. Tá bom. Giovanni, ao invés de falar 3 horas, 3 horas e 3 horas, falou sim, mas vamos lá. Vem, se deu 3 horas. Então, a gente se vê, então, na quinta-feira, tá bom? Qualquer dúvida, vocês podem perguntar lá no... Ô, Gabriel. Gabriel, você não precisa acordar pelo menos 11 horas, eu vou na sua casa e vou te acordar com o sinal de trombeta, tá ok? O que é? Se não vai pro seu, o que é isso? Falou, tchau, boa noite. Ô, boa noite, tchau. Falou. Tchau, tchau. Tchau, tchau pra vocês. Se cuidem, hein? Também, professor. Eu vou jogar aqui. Tá bom. Beleza? Tchau.